Em uma pacata fazenda, vivia um velho fazendeiro e seu filho. Eles tinham apenas um cavalo, essencial para o trabalho diário. Certo dia, esse cavalo desapareceu. Quando os vizinhos souberam, foram à casa do fazendeiro para mostrar solidariedade. Que infortúnio, que azar! Fazendeiro apenas respondeu, pode ser. No dia seguinte, o cavalo voltou trazendo sete cavalos selvagens das montanhas, tornando o fazendeiro o homem mais rico da cidade. Os vizinhos, mais uma vez, foram até ele. Que sorte incrível! Novamente, a resposta do fazendeiro foi, pode ser. No dia seguinte, o filho do fazendeiro, ao tentar domar um dos cavalos selvagens, caiu e quebrou a perna. Com o inverno se aproximando, a falta de ajuda do filho seria um grande problema. Os vizinhos voltaram para expressar suas preocupações. Que infortúnio! Que azar! Agora você tem os cavalos! Mas perdeu a ajuda de seu filho. Talvez, disse o fazendeiro. No dia seguinte, o exército chegou à cidade para recrutar todos os jovens para uma guerra perigosa. Devido à perna quebrada, o filho do fazendeiro foi poupado. Os vizinhos, vendo isso, voltaram para comentar. Que sorte a sua! Nossos filhos foram recrutados, mas o seu não. Não diferente das outras vezes, o fazendeiro respondeu com um leve sorriso no rosto. Talvez. Essa história simples nos ensina uma lição profunda. É impossível saber se algo que nos acontece é bom ou ruim. Cada situação traz consigo prós e contras. E suas consequências podem ser imprevisíveis. Muitas vezes, um evento adverso pode se transformar em uma oportunidade. Enquanto um momento de sorte pode trazer complicações. É essencial manter uma perspectiva equilibrada e não tirar conclusões precipitadas. Adotar uma atitude de paciência e observação pode tornar os desafios mais suportáveis e nos ajudar a encontrar serenidade, mesmo nas tempestades da vida. Pare. Olhe além do presente. e encontre uma perspectiva que traga tranquilidade e sabedoria. Lembre-se, a vida é cheia de surpresas. E muitas vezes, o que parece ser um problema pode ser uma bênção disfarçada. Se gostou desta história, inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Até a próxima!